Eu sou Silvia Brandalize, fui docente da Universidade Estadual de Campinas na Faculdade de Ciências Médicas desde 1969 até 2013. E participar desse evento é uma honra, é um evento organizado por pessoas que participaram e participam da construção da história de 50 anos da Universidade. Uma coisa que é importante é ter participado de uma estrutura quase inexistente, que era a área da medicina. Eu me recordo que não tinha um consultório para eu poder atender as crianças. Então, o primeiro consultório montado foi embaixo de uma escada na Santa Casa de Campinas. E dentro dessa área, embaixo da escada, foi possível desenvolver um ambulatório que foi ganhando experiência, foi ganhando representatividade, que pode culminar com a formação de médicos residentes. Foi possível culminar com o reconhecimento da sociedade que mostrou o interesse em fazer uma parceria com a Universidade para propiciar um desenvolvimento na área de hematologia e oncologia pediátrica. Eu vou procurar sintetizar essa trajetória da Santa Casa de Campinas até Departamento de Pediatria, aqui no HC, e até Centro Fantil-Boldrini e até Cipói. Vai ser extremamente prazeroso se nós pudermos nos encontrar no dia 27 de setembro para podermos trocar ideias, trocarmos experiências entre o papel de um funcionário público, que é um cidadão brasileiro, e o papel da sociedade, e como é que essa interação se faz com o reitor de visão, um reitor que tem uma abrangência da interação entre universidade e sociedade. Até lá!